Antes, vamos acompanhar a matéria que a nossa equipe de reportagem preparou para esta edição. Os números parciais de 2010 mostram que entre janeiro e setembro foram gerados quase 10 mil empregos com carteira assinada em Blumenau. Este é o melhor desempenho dos últimos 12 anos para o período. Na comparação com os nove primeiros meses do ano passado, o crescimento ultrapassa 80%. A geração de postos de trabalho mantém a média mensal de 1.100 vagas durante os três primeiros trimestres. A geração de empregos tem se mantido uma média de 1.100 empregos gerados mensal. De janeiro a setembro, foram 9.900 empregos. E isso vem atendendo a nossa expectativa, que seria até o final do ano gerar 12 mil empregos. Blumenau é o município que mais gerou novos empregos no mês de setembro na região do Vale do Itajaí. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, foram mais de 800 novas vagas. Entre os novos empregos gerados em setembro, a indústria de transformação apresenta o melhor desempenho, com a criação de 261 postos. O setor de prestação de serviços aparece em segundo lugar no ranking dos empregadores de Blumenau, com 224 vagas, seguido pelo comércio, com abertura de 218 empregos, e pela construção civil, responsável por 76 novas contratações com carteira assinada. O Cadastro do Ministério também registra o aquecimento do mercado em outros municípios do Vale do Itajaí no mês de setembro, com novas vagas em Itajaí, Balneário Camboriú e Brusque. Então isso é a característica da nossa região, é justamente isso, é o empreendedorismo, e que isso alavanca o desenvolvimento e realmente gera mais emprego. Os números de geração de postos de trabalho poderiam ser ainda maiores. As empresas de tecnologia da informação encontram dificuldades para preencher as vagas diante da escassez de profissionais qualificados para o setor. Somente neste ano, a empresa Senior Sistemas realizou 120 contratações. Enfrentamos um grande desafio durante o ano de 2010, que é um desafio crescente dentro do segmento ITI e compartilhado com as demais empresas da nossa região na captação de mão de obra. Então a Senior já contratou este ano 120 colaboradores. Temos 43 vagas em aberto para efetivos e mais 40 para o nosso programa de estágio. Então foi um ano de uma grande batalha pela mão de obra, uma batalha enfrentada por todas as empresas na nossa região. E felizmente, se a gente for considerar o resultado do ano, até que conseguimos evoluir muito. O estudante de Ciências da Computação da FURB é um dos novos contratados pela empresa blumenauense de tecnologia da informação. Eu estava em busca de uma oportunidade que me proporcionasse um crescimento profissional, um plano de carreira. E os jovens hoje em dia, acho que têm necessidade de mostrar que querem fazer mais, querem aprender mais, querem mostrar o trabalho, né? E querem sempre crescer, então estão sempre em busca de desenvolvimento. Para o estudante, a escolha do emprego vai além do bom salário. Acho que hoje em dia está contando bastante também essa parte de você querer se impor no mercado, Querem mostrar que você pode fazer mais e buscar alternativas que te deem essa possibilidade de você mostrar que você pode. Mesmo com a perspectiva de uma carreira promissora, o setor ainda não consegue preencher todas as vagas existentes. Essa dificuldade na contratação de mão de obra, ela é causada por um diverso número de fatores. Não tem um único aspecto. Está ligado ao crescimento do Brasil, né? Que é um problema bom para a gente resolver. Está ligado à evolução das empresas, né? E está ligado também a uma dificuldade de encontro entre a quantidade de pessoas disponíveis e a capacitação dessas pessoas. Quando a gente vai para o âmbito da tecnologia, aí a gente tem que ampliar ainda mais essa discussão. Porque envolve desde o histórico de algumas profissões, já que as profissões ligadas à tecnologia, elas são relativamente novas no mercado, né? Até as dificuldades da formação de base das crianças nas escolas, que nem todas as escolas estão preparadas para fazer com que as crianças gostem de ciências exatas. Então, isso acaba criando uma dificuldade maior para que elas optem por essa carreira quando chegam na juventude. Para ampliar o preenchimento das vagas, a Sênior Sistemas desenvolve o programa de estágios Jovem Talento, que capacita os estudantes para atuação na empresa blumenauense. Esse programa que está em andamento hoje, que se chama Jovem Talento Sênior, ele já teve vários nomes no decorrer da história. Ele foi evoluindo junto com a história da Sênior. A participação no programa segue pré-requisitos, como estar cursando técnico em informática, ou técnico em desenvolvimento de softwares, ou nos primeiros semestres, de graduação em sistemas de informação ou ciências da computação. Eles passam por um processo seletivo dentro da Sênior, onde eles fazem uma avaliação com testes, com dinâmica de grupo, com entrevistas. Após esse processo, eles são convidados a ingressar no nosso programa de estágio, passam por várias semanas de treinamento em Java ou em Delphi. E após mais um período de acompanhamento, após treinamento, eles começam a ser acompanhados, a desenvolver algumas atividades profissionais. E aí, no decorrer de um período de seis meses a um ano, então eles vão sendo convidados a ingressar no nosso quadro de colaboradores. Nós temos a felicidade de ter em torno de 90% de aproveitamento desse grupo, então é um programa de sucesso que vem se ampliando ano a ano. O programa Jovem Talento oferece vagas para treinamento nas turmas de Delphi e Java. Mais informações sobre o programa pelo e-mail recrutamento.com.br. E... Obrigado.